Música Boa noite queridos irmãos Bom, nós vamos estar estudando durante todo esse congresso O título, prepara-te ao Israel para encontrares com o teu Deus Queria agradecer de maneira especial a doutora Andréia Que atendeu o nosso convite Para ser a nossa oradora principal A doutora Andréia foi a minha professora no IESTE Então, aquilo que eu sei eu aprendi com ela Lá no IESTE, ela foi uma das minhas professoras De saúde e de bíblia E eu ficava às vezes apavorado no começo Quando ela falava, hoje é 200 slides, hein? Falei, ela é pequena, mas uma mulher de grandes slides Mas foram momentos maravilhosos Uma das poucas citações que temos Em que a irmã White cita esse texto Está em Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 332 Que diz Como um povo que acredita no breve aperecimento de Cristo Temos uma mensagem para dar Qual é a mensagem? Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus Quem é que precisa dar esta mensagem? Nós Nós Agora, dar uma mensagem implica em quê? Em ter uma mensagem Primeiro os escritos da irmã White Viu um diálogo Intrigante E aí depois foi perguntado Todos estes são mensageiros? E o anjo respondeu Não O mensageiro é aquele que tem Uma mensagem Então nem todo mensageiro É um mensageiro de verdade Mensageiro verdadeiro É aquele que tem uma mensagem A dar para o povo Então, como um povo que acredita No breve aparecimento de Cristo Temos uma mensagem a dar E a nossa pergunta deveria ser Tenho eu, de fato Uma mensagem a dar? Nós vamos, nesta noite, avaliar um pouco A trajetória de Israel O título é Prepara-te, ó Israel E nós vamos ver que Em alguns momentos Especiais E específicos Nas escrituras Deus convidou o seu povo A encontrar-se com ele Uma das primeiras vezes Que vemos esse chamado De maneira muito nítida Foi no Sinai Por exemplo Em Êxodo 19 O povo teve que participar De toda uma preparação Para se encontrar Com Deus E nós vamos perceber Que nem todos puderam Comparecer diante de Deus Passaram-se os anos Novamente Nós vemos O chamado vindo Nos dias de Elias Elias também fez um chamado Prepara-te, ó Israel Para encontrares com o teu Deus E nós vamos ver amanhã Que somente Sete mil e um Estavam preparados Por que eu digo Somente sete mil e um? É, sete mil mais Elias E pela terceira vez Que vemos nas escrituras Esse chamado Foi perto do ano Setecentos e cinquenta Alguns anos após O falecimento de Elias E Eliseu Nos dias de Jeroboão Segundo Segundo reis capítulo 14 Então temos a mensagem De Amoz Onde ele emprega A linguagem propriamente dita Prepara-te, ó Israel Para encontrares com o teu Deus De maneira muito específica Esses três momentos Deixam em evidência Esse chamado E qual deve ser A condição do povo Para estarem habilitados Para estar Diante de Deus E o texto já diz Naturalmente precisamos Estar preparados Outro dia eu estava lendo Um livro de história E estava ali traçando Uma diferença Entre Vespasiano 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 E Tito E interessante Que o historiador Disse que Tito Foi um dos poucos Generais de guerra Que não dava Trégua aos seus soldados No período de paz Ele colocava-os Para treinar Arduamente E aí alguém um dia Indagou Por que você faz isso? E ele disse Porque na época de guerra Não é época de preparo É época de peleja O preparo deve vir Antes da peleja Antes da guerra Como povo de Deus Nós estamos prestes A enfrentar Um dos maiores combates Que já enfrentamos E é interessante notar Que hoje Quando se fala Em preparo Quando se fala Em Abster-se daquilo Que vai te impedir De estar de pé Diante de Deus Você vai ser acusado De estar Antecipando O tempo de angústia Ou seja É ensinado Que O período de preparo Deve ocorrer Quando a batalha Estiver acontecendo Eu digo pra vocês Que este é um dos Grandes Enganos Que vão pegar Muitos De surpresa O preparo Deve vir Antes do conflito Jamais Um atleta Vai para disputar As olimpíadas Sem ter treinado Antes Olha por exemplo O fisiculturismo É possível O cidadão Falar Bom Eu quero ser Fisiculturista Quando estiver Faltando um mês Para começar Eu vou me preparar É ilógico O preparo Vem anos antes Nas questões Espirituais É do mesmo jeito O conflito Se aproxima O decreto dominical Está às portas E como povo adventista Nós sabemos que A grande batalha A ser travada Justamente De maneira mais visível Vai começar com O decreto dominical Imposição de leis E etc Perseguição E morte Se eu Se eu der crédito E ouvido A uma mensagem Que diz Que nós devemos Nos preparar Só depois Do decreto dominical Que aí sim É hora de fazer Os sacrifícios Que são necessários E etc Nós vamos perceber Que vai ser Como na experiência De Israel Nem todos Vão estar habilitados Para estar em pé Diante de Deus Hoje nós vamos estudar A primeira parte Do prepara-te A Israel Justamente Israel Sendo conduzido Até o Sinai Onde eles iriam Encontrar-se com Deus E nós vamos perceber Que desde que Deus Os tirou do Egito Até o Sinai Uma série De exigências Foram feitas Uma série De critérios Foram estabelecidos Os quais Deveria servir De orientação E norma Para o povo Para que eles Pudessem estar Habilitados A estar em pé Diante de Deus Olhem aí Comigo O livro De Êxodo Êxodo Capítulo 12 Êxodo 12 O povo de Israel É convidado A abandonar O Egito 12 Verso 50 E todos os filhos De Israel O fizeram Como o Senhor Odenara a Moisés E a Arão Assim fizeram 51 E aconteceu Naquele mesmo dia Que o Senhor Tirou os filhos De Israel Da terra Do Egito Segundo o número Dos seus Exércitos O dia 15 De Abib Do ano De 1445 Antes de Cristo Uma maravilhosa data Período em que Israel Sai Em cumprimento A profecia De 430 Ou 400 anos Depende do ponto De partida A caminhar Em direção Ao Sinai A trajetória Viria a durar Três meses Ou seja 90 dias Neste período Eles deveriam Purificar-se Limpar-se Da iniquidade E por isso Que começou Com a Páscoa Porque a Páscoa Representava Para eles Justificação Porque a Páscoa Era a morte Do Cordeiro E a morte Do Cordeiro Acontece no Pátio É no Pátio Que Jesus Viria a morrer Para ser propiciação Ou facilitação Por nossos pecados Ou seja É no Pátio Que aconteceria A justificação Do pecador Então no capítulo 12 Israel Ao participar Da Páscoa Estavam por assim dizer Declarando-se Fieis ao Senhor Mas necessitavam Passar por estágios Superiores No capítulo 14 Tem uma experiência Interessante Israel atravessa O mar Vermelho E interessante Que Paulo Fala que a travessia Do mar vermelho É um símbolo de quê? Do batismo Olhem aí Primeiro Coríntios Primeiro aos Coríntios Primeiro aos Coríntios 10 verso 2 E todos foram Batizados em Moisés Na nuvem E no mar Então a travessia Do mar Do mar vermelho A Bíblia ensina-nos Que foi um exemplo Então a travessia Do mar Jordão Para Israel Representava então O batismo A travessia do mar vermelho Obrigado Representava então O batismo Capítulo 14 Versículo 21 Então Moisés Estendeu a sua Mão sobre o mar E o Senhor Fez retirar o mar Por um forte Vento oriental Toda aquela noite E o mar Tornou-se Em seco E as águas Foram repartidas E os filhos De Israel Entraram pelo meio Do mar Em seco E as águas Foram-lhes Como muro E sua A sua direita E a sua esquerda A experiência De Israel Rumo a Canaã Terrestre Representa A experiência Do povo de Deus Nesses últimos dias Rumo a Canaã Celestial De maneira Que todos Os episódios Registrados Desde Êxodo 12 Até Josué 19 Na verdade 20 Quando eles Entram em Canaã Todos esses episódios São aplicáveis A experiência Do povo de Deus Desde 1844 Em diante A diferença É que eles Caminharam somente 40 anos Até entrarem Em Canaã Terrestre Nós já caminhamos Mais de 40 anos E ainda não entramos Na Canaã Celestial Então todos Esses episódios De alguma maneira Nós precisamos Encontrar uma Aplicação Para os nossos dias Por exemplo Esse verso Agora Capítulo 14 21 22 Fala sobre Moisés Abrindo o mar vermelho E o povo Caminhando em seco Este versículo Embora tenha sido Um episódio literal Ele também Tem uma linha Profética Referente Aos últimos dias Por quê? Porque o profeta Isaías Pegou este mesmo Versículo Aplicou Para os últimos dias Olhem comigo aí Isaías 11 Que versos Fabulosos São esses Isaías 11 Todos estão lá? Em Isaías 11 O capítulo 11 De Isaías Fala sobre O alto clamor E O estabelecimento Do reino de Deus Olhem por exemplo O capítulo 11 Verso 9 Não se fará mal Nem dano algum Em todo o meu Santo monte Porque A terra se encherá Do conhecimento Do Senhor Como as águas Cobrem o mar E acontecerá Naquele dia Que a raiz De Zé A qual estará Posta por Estandarte Dos povos Será buscada Pelos gentios Qual evento Estamos falando aqui? Apocalipse 18 Apocalipse 18 Verso 1 Qual evento Julimar? É que vai brilhar O alto Isso O alto O alto clamor Aqui diz que os gentios Vão buscar Os fiéis Verso 11 E há de ser Naquele dia E há de ser Que naquele dia O Senhor Tonará Por a sua mão Para adquirir Outra vez O remanescente Do seu povo Nós estamos aqui Falando Dos últimos dias Quando você vai sair Voando como anjo Apocalipse 18 Apresenta assim E a terra vai ser Iluminada com a glória Desses mensageiros Finais Então estamos falando Disso no capítulo 11 Agora olhem só O capítulo 11 Verso 14 Antes Voarão sobre os ombros Dos filisteus Ao ocidente Notem que estamos falando Dos últimos dias Juntos Despojarão Ao rei Do oriente Em Edom E Moab Porão as suas mãos E os filhos de Amon Lhes obedecerão Edom Moab E Amon Os seus filhos Lhes obedecerão Interessante Que em Daniel 11 41 Diz assim Ele entra lá Na terra gloriosa E por sua mão Muitos cairão Mas escaparão Escaparão De suas mãos Edom Moab E Amon Mas interessante Que aqui diz Que os filhos Os de Amon Moab E Edom Escaparão Das mãos Do rei do norte Ali invadindo a terra gloriosa E aqui diz Que eles obedecerão Representando os gentios E no caso aqui Os evangélicos Que vão dar Ouvido A mensagem Porque Edom Moab E Amon Eram o que? De Israel Além de inimigos Vizinhos E além de vizinhos Parentes Eram parentes De Israel Versículo 15 Olha só esse versículo 15 Que coisa linda E o Senhor Destruirá totalmente A língua Do mar Do Egito O que que seria Língua do mar Aqui? Língua de uma nação O que que a expressão Bíblica quer dizer? Língua de uma nação O que que a língua De uma nação faz? Fala A cultura toda envolvida Olhem aí o capítulo 5 O que que seria Segundo Isaías Também isso O que que a língua faria? E ela seria destruída Isaías 5 Versículo 25 Versículo 24 Isaías 5, 24 Ali o texto diz Que a língua do Egito Seria destruída 5, 24 Por isso Com a língua de fogo Consome a palha Língua vai estar relacionada A destruição Também Não só a mensagem Embora esteja correto Mas se a língua do Egito Vai ser destruída Quer dizer que o poder De destruição do Egito Seria eliminado Nós estamos falando Dos últimos dias Porque o alto clamor Já está acontecendo E nós vamos ver Que Isaías Segue essa cronologia Ok? Capítulo 11 Do verso 1 Até o verso 13 Nós vemos a chuva Serô dia caindo Tanto que o verso 13 Diz E afastar-se-á A inveja de Efraim E os adversários de Judá Serão desarraigados Efraim não terá inveja De Judá E nem Judá Oprimirá mais a Efraim Ou seja Haverá união Chuva serô dia Versículo 14 E os parentes de Israel Os filhos dos parentes Obedeceriam o remanescente Verso 15 E o Senhor destruirá Totalmente a língua do mar Do Egito E moverá a sua mão Contra o rio Com a força do seu vento E ferindo-o Dividi-lo-á Em sete correntes E fará que por ele Passem com sapatos secos E haverá um caminho Plano então Para o remanescente Notem que ela está colocando Toda a experiência Da travessia do Jordão E da travessia do Sinai Para os últimos dias Quando novamente É claro agora No sentido espiritual Que Deus tocaria No mar vermelho E tocaria no Jordão Preparando o caminho Para O caminho para o remanescente Passar Nós estamos falando aqui Dos últimos dias E nós estamos avançando Numa cronologia Ok Depois que Israel Passa o mar vermelho Passa o Jordão Representando as tribulações A serem enfrentadas Nos últimos dias Olhem o capítulo 13 Verso 1 O capítulo 12 São louvores de agradecimento E o capítulo 13 Verso 1 diz Peso de Babilônia Que viu Isaías Filho de Amoz Queda de Babilônia As pragas começam a cair Babilônia Sendo destruída Dezoito eu falei Doze né Treze É o capítulo 12 Acho que eu estou falando Muito rápido né O capítulo 12 Vai falar sobre Júbilo e cântico De agradecimento Capítulo 11 Nós vamos ter O alto clamor E o 13 Babilônia caindo Quando foi que Babilônia Ou quando Babilônia Cairá Depois do fechamento No sentido físico É no alto clamor Exatamente Mas no sentido físico Porque o capítulo 13 Fala da queda de Babilônia Literal No sentido literal Durante as pragas Só para vocês notarem Que os profetas Seguem uma cronologia De eventos Muitas vezes Alguém fala Mas Por que você diz Que isso aqui É isso E aquilo ali Representa aquilo lá É porque o profeta Escreve Baseado numa cronologia Relacionada ao tempo Do fim Então se primeiro Cai a chuva Seródia O que tem que vir depois Fechamento da porta Da graça E depois Exatamente Por isso que no capítulo 12 Verso 1 Olha o que diz E dirás Naquele dia Graças te dou ao Senhor Porque ainda Que te iraste Contra mim A tua ira se retirou E tu Me consolas Eis que Deus Eis que Deus É a minha salvação Nele confiarei E não temerei Porque o Senhor Deus É a minha força E o meu cântico E se tornou A minha salvação E vós Com alegria Tirastes águas Das fontes De salvação E direis Naquele dia Dai graças ao Senhor Invocai o seu nome Fazei notórios Seus feitos Entre os povos Quando os feitos De Deus Vão ser notórios Entre os povos No alto No alto clamor Ok Vem o alto clamor Depois vem o fechamento Da porta da graça Peso de Babilônia Que viu Isaías Filhos de Amon E aí No capítulo 12 Vai falar sobre A queda de Babilônia No sentido literal Trazendo para o futuro No sentido espiritual Voltem lá para Isa do capítulo 14 Capítulo 14 Israel então Passa pela experiência Do batismo Depois do batismo Temos o capítulo 15 Que é um cântico De agradecimento Que está relacionado Ao capítulo 14 Então capítulo 14 15 Estamos dentro De um mesmo enredo Capítulo 16 O capítulo 16 O capítulo 16 Nós temos O maná O maná Foi um elemento Importantíssimo Dado por Deus Na preparação Do povo de Israel Deus sabia Que para eles Ficarem preparados Era necessário Terem uma alimentação Adequada E aqui Olha o capítulo 16 Verso 1 E partindo de Elim Toda a congregação Dos filhos de Israel Veio ao deserto De Sim Que está entre Elim E Sinai Aos 15 dias Do mês segundo Então eles já estavam Caminhando há dois meses E 15 dias Faltavam quantos dias Para chegar no Sinai Quantos dias 15 dias Capítulo 9 Verso 1 Ao terceiro dia Ao terceiro Ao terceiro mês Da saída Chegaram os filhos De Israel ao Sinai Então eles caminharam Dois meses E 15 dias Passaram por todas As experiências Ali descritas E aí Com dois meses E 15 dias Deus fornece Uma alimentação Notem que bem perto De chegarem Ao Sinai Bem perto De chegarem Ao momento Em que deveriam Encontrar-se com Deus O Senhor mudou A dieta E aí eu creio Que todos já leram O porquê Que Deus mudou a dieta Porque a dieta Que eles comiam Não estavam Contribuindo Para que eles tivessem Uma mente Submissa e boa Ali a irmã White Vai falar No conceito Sobre o regime alimentar Que o alimento Cárnio Tornaria Israel Insubmisso Por isso que Deus Mudou o alimento Então faltando 15 dias Foi mudado A dieta Para que pudessem Então se apresentar Diante de Deus Então notem Que a dieta É um elemento Importante Fundamental Na preparação De um povo Agora olhem O capítulo 19 Capítulo 19 Já se passaram Três meses Desde que Israel Saiu Do Egito Até chegarem Ao Sinai No capítulo 19 Eles deveriam estar Já Pelo menos No aspecto interior Porque eles ainda Teriam que lavar Suas roupas Preparados Para se encontrarem Com Deus E até o Senhor No verso 6 Fez um chamado Capítulo 19 Verso 6 Olha o verso 5 Antes Agora Pois Se O se é o que? Condição Então essa promessa De Deus era? Condicional Agora pois Se Diligentemente Ouvides a minha voz E guardades a minha aliança Então sereis a minha Propriedade Particular Está vendo que Para ser Propriedade Particular De Deus Precisamos levar em consideração Que há Condições Dizer que somos A menina do olho De Deus Mas não levar em Não levar em consideração As condições Que estão Que estão por trás Disso Não é seguro Como vamos ver No livro de Amoz Verso 6 E vós Me sereis Um reino Sacerdotal E o povo Santo Estas são as palavras Que falarás Que falarás Aos filhos de Israel Então Deus Faz um chamado Para Israel Para que eles fossem Um povo peculiar Sacerdotes Santos Interessante Que isso não foi Uma realidade Na vida de Israel Olhem aí Oséias comigo Podem deixar aberto aí Só vamos rapidinho Em Oséias Para vermos um verso ali Oséias 4 6 O meu povo Foi destruído Porque lhe faltou O conhecimento Porque tu rejeitastes O conhecimento Também eu te rejeitarei Para que não sejas mais Sacerdotes Diante de mim Então a profecia De que eles seriam Sacerdotes Era condicional Eles foram fiéis Ou infiéis As condições do conserto Infiéis Então Deus aqui Rejeitou Eles não foram fiéis Notem que Quando Deus Estabelece A sua vontade Para a sua igreja E a sua igreja Não aceita As condições Proposta Nesse acordo Deus não se mantém Fiel A sua parte No acordo É o que Aqui está escrito Por isso Que temos aqui Mateus Olhem aí Mateus Capítulo 21 Olhem aí Comigo Mateus 21 Jesus disse isso Referindo-se aos judeus Mateus 21 43 Portanto Eu vos digo Que o reino De Deus Vos será tirado E dada A uma outra Nação Que produz Os seus frutos Então eles Perderam Os privilégios Deixaram de ser Sacerdotes Do altíssimo E quem poderia ter Esse privilégio Agora Os gentios Olhem aí 1 Pedro Capítulo 2 1 Pedro 2 Estou indo devagar Agora né 1 Pedro 2 Todos estão lá 1 Pedro 2 Verso 9 Mas vós sois A geração Ou raça eleita Ao sacerdócio real Nação santa Povo adquirido Para que Anuncieis As virtudes Daquele Que vos chamou Das trevas Para a maravilhosa Luz Então a geração Eleita do final Deveria fazer o que? Anunciar As virtudes E Romanos 10 15 Diz Conformosos São os pés Daqueles que Anunciam O evangelho Da paz Do que fazem Ouvir a sua voz Estes serão Sacerdotes de Deus Olhem em Apocalipse Capítulo 1 Capítulo 1 Verso 5 E da parte De Jesus Cristo Que é a fiel Testemunho O primogênito Dentre os mortos O príncipe Dos reis Dos reis da terra Aquele que nos amou E em seu sangue Nos lavou Dos nossos pecados E nos fez Reis E sacerdotes Para o nosso Deus Então de fato Temos alguém Que vai se tornar Rei e sacerdote Segundo a profecia De Êxodo 19 E são Quem? Quem são estes? Aqueles que anunciam O evangelho Aqueles que são A geração eleita Ao sacerdócio Real Voltem lá Êxodo 19 Então meus irmãos Deus não faz Um chamado Sem condições Toda vez que ele Faz um chamado Juntamente com esse Chamado Vêm as condições Êxodo 19 É o que Dainha Justiça de Cristo Conversão Entrega Verso 14 19 14 Então Moisés Desceu do monte Ao povo Santificou o povo E o povo Lavou as suas roupas Ou seja Deveriam agora Estar preparados Para estar Diante do Senhor Irmãos Eu quero falar Algo para vocês Agora Professar Não é ser Declarar Ser Também Não é ser Pensar Que somos Não nos faz Ser Quantos Atenderam Ao chamado De Moisés Para abandonar O Egito Todos Eu não sei De algum registro Que algum judeu Tenha ficado por lá Até os ossos De José Saiu de lá Até uns egípcios Até uns egípcios Quantos Comeram a páscoa Todos Qual é a certeza Que temos Que todos comeram Porque viveram Quantos passaram Pelo mar vermelho Todos Quantos comeram Maná Agora quantos Puderam estar Em pé Diante de Deus Só um Só um Olhem o capítulo 20 Capítulo 20 Capítulo 20 Capítulo 20 De Êxodo 20 19 Disseram o povo Disse o povo A Moisés Moisés Fala tu conosco E ouviremos Mas não fale Deus conosco Para que não morramos Todos Atenderam Ao chamado Mas De todos Somente um Pode estar em pé Diante de Deus Notem que A vontade de Deus Era qual Que vocês podem ver Em todo o capítulo 19 Ele Queria falar Pessoalmente Com cada um Mas quando Deus se manifestou No Sinai Quando a glória de Deus Se manifestou No Sinai O que o povo temeu Morrer O povo temeu A morte E o verso 18 Diz E eles E eles se retiraram E puseram-se Em pé De longe Quando Pedro Teve o seu primeiro Encontro com Cristo Se não me falha A memória Em Lucas 5 Quando ele viu A divindade de Cristo Se enrompendo ali Na pesca milagrosa O que o texto diz Que ele falou Ele se afastou E disse Não se aproxima de mim Porque eu sou um homem Pecador Então Hoje Muitas pessoas Professam Ou dizem ser Mas isso não É garantia A única garantia Que podemos ter É se o sangue De Cristo Verdadeiramente Nos lavar E se nós Andarmos em conformidade Com todas As suas Reivindicações Senão nós Não podemos Reivindicar Reivindicar Um título Sem com isso Correr Riscos Todos Acompanharam Moisés Mas somente Moisés Foi glorificado Somente Moisés Foi glorificado Olhem em Êxodo 34 Comigo Êxodo 34 Verso 29 Diz assim E aconteceu Que descendo Moisés Do monte Sinai Com duas tábuas De pedras Na sua mão Os testemunhos É Sim Quando Moisés Desceu do monte Moisés Não sabia Que a pele Do seu rosto Resplandecia Com a glória De Deus Depois que falara Com Deus Olhando Pois Arão E todos os filhos De Israel Para Moisés Eis que a pele Do seu rosto Resplandecia Alguém pode estar Ombro a Moisés Era Quanto ao chamado No deserto Moisés Sim O fez E o texto Diz que Para que as pessoas Pudessem aproximar-se De Moisés Era necessário Cobrir o seu rosto Com um véu E olha como Paulo Expressa Essa situação Aqui em Segundo aos Coríntios Capítulo 3 Diz assim E se o ministério Da morte Gravada em letras Gravada com letras Em pedra Veio em glória De maneira que Os filhos de Israel Não podia fitar Os seus olhos Na face de Moisés Por causa da glória De Deus Que repletia Do seu rosto A qual era transitória Como será De maior Então glória O ministério Do Espírito Santo Então ele está Aqui está se fazendo Um contraste Se aquela glória Era grande A glória Que se há de revelar Pelo ministério Do Espírito Santo Não será Muito maior E se ela vai ser Muito maior Deveria ser Muito mais velada Não Olha o verso de 18 Mas todos Todos nós Agora Com o rosto Descoberto Refletindo Como um espelho A glória Do Senhor Seremos transformados De glória Em glória Na mesma imagem Como pelo Espírito Do Senhor Então nos dias De Moisés Ele teve que velar A sua glória Só que o texto Diz que Pelo ministério Do Espírito Santo Esta glória Seria muito maior Mas que ela Não deveria ser Velada Ou seja A glória Do povo de Deus Nesses últimos dias Deveria Inundar Todos os rincões Que jazem Nas trevas Isso deveria acontecer Olhem aí Deixem aberto aí E olhem comigo Isaías 61 Isaías 60 Verso 1 Levanta-te Resplandece Porque vem Nascendo A tua luz E a glória Do Senhor Vai nascendo Sobre ti Porque eis Que as trevas Cobriram a terra E a escuridão Os povos Mas sobre ti O Senhor Virá surgindo E a sua glória Severá Sobre ti Também estamos falando Aqui do alto Clamor Meus irmãos Esse texto diz Que as trevas Cobririam a terra E a escuridão Inundaria Os povos E isso está Para acontecer Diante de nós Por isso que Segundo aos Coríntios 3,18 Diz que não deveríamos Cobrir a nossa face Para fazer frente As trevas Que vão surgir Eu não sei quantos Já estudaram Sobre a chuva seródia Mas Nos é dito Que A chuva seródia Quando cair Em contraste Vai causar Grandes Trevas Deuteronômio Ao falar Dessa mesma experiência Tendo um paralelo Com os últimos dias Diz que os homens Vão destruir-se Uns aos outros Porque a chuva seródia A irmã White fala Que vai despertar Todos os elementos Da natureza humana Sejam bons Ou Sejam maus E Zacaria diz Que os homens Sairão a violar Mulheres Matar e destruir Então Aquele tempo De fato Será mal Por isso que o texto Diz que a glória Do povo de Deus Precisa brilhar Para fazer o que? Frente Com esta inundação De trevas Que vai vir E a glória Do Senhor Vai ser vista Em nós Olha em Romanos Capítulo 8 Vai repetir a mesma Ideia Romanos 8 Romanos 8 Verso 18 Porque para mim Tenho por certo Que as aflições Deste tempo presente Não são Para comparar Com a glória Que em nós Há de ser Revelada Mas alguém Pode pensar Senhor Eu queria tanto Que essa glória Fosse em mim Revelada Né Jônatas Seria inundar Aquele maranhão Lá em Um dia Mas nada Vem sem condição Voltem lá em Segunda Coríntios Capítulo 4 O que é que gera Em nós Essa glória Versículo 17 Porque a nossa Leve e momentânea Tribulação Produzirá para nós Um peso eterno De glória Muito excelente Então para ter a glória De Deus A primeira parte Do versículo diz Qual tem que ser A nossa experiência Tribulação Porque a nossa Leve e momentânea Tribulação Interessante que A verdadeira teologia Faz um contraste Muito claro Com a Com a falsa teologia Ou a teologia Da prosperidade Porque a teologia Da prosperidade A fidelidade De uma pessoa É medida Diante daquilo Que ela alcança Mas a teologia Bíblica Ensina Que através Da dor E do sofrimento É que nós Salvaremos As nossas almas Paulo diz Em Atos 14 Importa que Entremos no céu Por meio de Provas Aflições E Tribulações Estas Atos 14 Estas provas Tribulações E aflições Tem poder Para nos aproximar Mais de Deus Às vezes Nós Quando estudamos A experiência De Paulo Não imaginamos O quanto ele sofreu Mas segundo As Coríntios 11 e 12 Ele vai ter Uma lista enorme De tudo que ele passou Chibatadas Naufrágios Fome Sofrimento Apedrejamento Tudo o que for Coisa terrível Aconteceu com Paulo Mas olha o fruto Que se produziu Infelizmente A nossa natureza Tão inclinada Contra a vontade De Deus Do jeito que é Só atende Através Da dor Muitas vezes E Deus Que quer nos salvar Muitas vezes Permite Que a dor Venha Com o intuito De nos salvar Então se de fato Nós quisermos Fazer parte Desses momentos Finais Do alto clamor E contribuir Com a causa Do Senhor Nós precisamos Aprender a andar Segundo o homem Do calvário Quem deu crédito A nossa pregação Disse Jesus Ninguém deu crédito Jesus era um homem De dores E nem por isso Ele deixava de anunciar O evangelho E eu acredito Que mesmo que seja Desafiador Irmã Lúcia Vim de tão longe Cantar Mas eu acredito Que é a maneira Que nós teremos De fato Estarmos preparados Israel Teve toda oportunidade Durante três meses Viram tanta coisa Durante três meses Viram tantos Milagres E tem até um texto Vida e ensinos Eu acho que é a página 189 Mas não estou certo Mas é lá no final Que a irmã White Diz assim Muitos olham Com horror Para a experiência De Israel E os criticam Mas eu vos afirmo Vós sois Piores do que eles Porque eles Viram As pragas caíram Caindo E eram dez Viram a água Se tornar em sangue Viram os primogênitos Morrerem em descumprimento A vontade de Deus Viram outros Serem poupados Em obediência A vontade de Deus Viram o mar vermelho Se abrir Viram cair pão Do céu Viram brotar água De uma rocha Êxodo 17 Viram a água Não boa Se tornar em água boa Viram tantas coisas Maravilhosas Mas quando estiver Quando deveriam Estar preparados Para estar Diante de Deus Não estavam Por que? Por que que Israel Em um curto período Se esqueceu tanto Do que Deus fez por eles? As pragas tinham caído Somente há três meses E lá no Sinai Estava o povo Despreparado Para estar Diante do Senhor Por que, irmã Isabel? Por que? Eu me intrigo Com a história de Israel Porque Israel Saiu do Egito Mas o Egito Não saiu de Israel Por isso que eles Não puderam estar de pé Eles professaram Mas não viveram A altura Da sua profissão Tal qual Como a mulher de Ló Que saiu de Sodoma Mas Sodoma Não saiu dela Permaneceu No meio do caminho Não morreu Nem em Sodoma Nem alcançou O objetivo da fuga Ficou no meio do caminho Assim como Israel Não morreu Nem no Egito E nem Morreram em Canaã Morreram No percurso E oxalá Essa experiência Não se cumpra Em nós Que estamos aqui Nos últimos dias Deus faz um chamado Especial A cada um de nós Para que nos apresentemos Diante dele Deus faz um chamado Especial Mas infelizmente Todo chamado De Deus É condicional A obediência A os critérios Que ele mesmo Estabelece Afinal A casa de Deus Não é um lugar De anarquia Então se quisermos Viver ao lado De um ser santo Ordenado E puro É necessário Que assimilemos Também Estas virtudes Vale lembrar Que no céu O único Que quis viver De maneira libertina Do jeito Que sua convicção Estava indicando Teve que ser retirado De lá E se nós Estamos nessa caminhada De 40 anos Desde 1844 Para cá Temos o desejo De entrar em Canaã Celestial É necessário Levar em consideração Todos os critérios Que Deus estabeleceu Pois eles são Importantes Por exemplo Quando o povo Descumpriu Descumpriu O critério Da alimentação O que o Senhor Mandou Mandou um juízo Se recordam Lá em números 11 Que eles pediram Carne Carne E mais de 10 mil Morreu Morreram Teve peste No acampamento E tantas outras coisas Então quando Deus Estabelece critérios Ele espera Que obedeçamos Por quê? Porque o que Ele Nos pede É o melhor Para nós O Senhor Não nos pede Nada Que nos seja Prejudicial Tudo aquilo Que Ele nos pede Assim como pede Potacílio É para o nosso Próprio bem Para o nosso Próprio bem E nós não devemos Transformar a glória De um Deus Supremo Vertendo esta glória Em um símbolo De metal Como fizeram Os israelitas Em Êxodo 32 Pois Foi no terceiro mês Que eles fizeram isso Não puderam Estar de pé Diante de Deus E o que aconteceu Quarenta dias Mais tarde Estavam adorando Bezerro de ouro Ou seja Durante quatro meses E dez dias Durante quatro meses E dez dias Foi o suficiente Para Israel Ter voltado As mesmas práticas Por quê? Porque o Egito Ainda estava Haviam passado Somente quatro meses E dez dias E Israel Estava diante De um bezerro de ouro Fragelando Seus próprios corpos Em orgias Semelhantes A do Egito Se eles Estavam fazendo isso Ao pé do monte De Deus Como era a vida Dessas pessoas No Egito Então Era terrível Tanto que eles Reproduziram A prática De sua vida Ali Eles não Estavam preparados Para encontrarem Com Deus Por quê? Saíram do Egito Mas o Egito Não saiu deles E estiveram Despreparados E nós vamos Ver amanhã Por exemplo E depois de amanhã Também Que este mesmo erro Aconteceu Nos dias de Elias E depois nos dias De Amoz Israel foi convidado A fazer uma reforma Na sua vida Mas As implicações Que acompanhavam Este chamado Iria militar Muito fortemente Com os gostos De Israel E eles então Rejeitaram Esse chamado Mas Oxalá Isso não aconteça Conosco Porque agora Porque agora Nós é que somos O sacerdócio real O texto diz Que agora O Jônatas Faz parte Do sacerdócio real Todos nós Isso se chama A eleição De todos os santos Quando Deus Nos chama Para anunciar O evangelho Ali em Mateus 28 19 diz Portanto Ide Anunciai o evangelho Quem deve Anunciar o evangelho Todos aqueles Que foram eleitos Em 1 Pedro 2.9 A geração eleita Então toda geração eleita É chamada A divulgar A anunciar O evangelho Esse é o chamado Que Deus tem nos feito E Oxalá Que ele possa ser Uma realidade Na nossa vida Meus irmãos O evangelho 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 Obrigado.